Vai lá, sobe no altar e fala, eu sou ótimo, eu sou terapeuta holístico, eu falo manso, eu não tenho nenhum recalque, eu já evoluí, eu sou luz e tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Quanto mais você olhar pro maravilhoso e negar o que há de ruim em você, que não é ruim, mas que simplesmente é, você negar isso, mais no buraco você tá. Tudo é luz, tudo é amor, mentira, mentira, mentira não é, tem um monte de coisa e eu só preciso olhar pra elas e a hora que eu olhar pra elas e reconhecê-las, aí eu estou colocando luz, aí eu estou amando, inclusive aquela parte odiosa que eu tenho. Porque aí quando eu reconheço a minha, eu reconheço que o outro também tem e que nós estamos aprendendo a ser um humano e ninguém tá pronto nem perfeito. E aí